Então, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e no vídeo de hoje eu vou estar falando a importância de você aprender a configurar o MicroTik ou ter um técnico para configurar a sua MicroTik, tá certo? Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, eu peço que você assista esse vídeo até o final, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo toda vez que eu postar, tá certo? Que aqui a gente traz esse conteúdo para ajudar vocês a trocar conhecimentos, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês aqui, é importante que vocês aprenderem ou ensinarem a alguém, né? Que seja de sua confiança para você entregar a sua rede para configurar, tá certo? Porque hoje em dia, configurar a sua MicroTik é complicado, entendeu? Se a gente configurar errado, pode dar errado também na área de atender os clientes, entendeu? Então, tem que configurar certinho para que você atenda os clientes com a máxima qualidade possível, entendeu? Então, eu vou estar deixando o link do WhatsApp na descrição desse vídeo aí, caso você queira entrar em contato para fazer algum serviço de configuração remota, que a gente faz aí também configuração remota de MicroTik, tá certo? E também vou estar deixando na descrição do vídeo aí o link do meu curso de configuração MicroTik, caso você queira ser autodidata e aprender ou então ensinar alguém a configurar, alguém de sua confiança, né? Claro, para configurar a sua rede, tá certo? Bom, então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, eu estou recebendo nessa MicroTik aqui um link de 30 MB, entendeu? São links de 30 MB dedicados aqui, entendeu? Então, aqui ela está contando aqui o PPPoE, que é o tipo de indicação do link que eu recebo, tá vendo aqui? Aí ela está recebendo aqui, aí ela está contando aqui quando está chegando, entendeu? Tem a parte aqui TX e RX, entendeu? Que é o upload e o download, o download e o upload, vice-versa, entendeu? Algumas pessoas ficam perguntando o que é que é TX e o que é RX, tá certo? Algumas pessoas que trabalham aí com provedores de internet nem sabem o que significa, entendeu? Por quê? Porque, galera, as pessoas estão mais preocupadas em ganhar o cliente e configurar a rede para atender com qualidade, entendeu? O TX, galera, é a transmissão de dados, entendeu? E o RX é o recebimento, para quem não sabe aí, entendeu? Então, galera, o TX é a transmissão de dados e o RX é o recebimento de dados, tá certo? Então, eu estou aqui com esses clientes aqui, estão autenticados tudo em PPPoE, que é o que eu recomendo para você que trabalha com provedor e vende planos mensais para os clientes aí. Então, escolher também a velocidade dos planos que você quer passar para o seu cliente, entendeu? E tudo mais. Bom, então, caso você queira aprender a fazer tudo isso aqui, eu tenho um treinamento que vai ficar na descrição do vídeo aí, entendeu? Como eu falei no início do vídeo, para vocês entenderem melhor como funciona. São vídeo-aulas, passo a passo, tudo organizadinha lá, que vai te ensinar a configurar os links para você colocar link de IP fixo, link de PPOE, link de HCP, para dar internet na RB, DNS, entendeu? Vai te ensinar a configurar o servidor PPPoE, a criar os clientes, a controlar a velocidade dos clientes, entendeu? Vai te ensinar a bloquear os clientes, caso os clientes não pagam. E no seu cenário, se você tiver dois links de internet para trabalhar, vai ter lá também a parte de configuração de dois links, entendeu? Tipo, você vai aprender a configurar os dois links da sua rede aí, para trabalhar simultaneamente, entendeu? São a configuração load balance, entendeu? E você vai aprender também a configurar rádios microtec, tá certo? Tem um módulo aí, passo a passo, só você dar uma conferida lá, entendeu? Pode olhar, que é tudo organizado para você não se perder quando estiver começando a configurar. Entendeu? Você pode ir estudando aí as aulas aí, para quando você comprar a microtec, você já está sabendo mais ou menos como é que começa, entendeu? E se você tiver a microtec aí, é bom que você já vai treinando e aprendendo. O suporte a gente dá aí pelo WhatsApp, tá certo? O número está na descrição do vídeo aí, qualquer coisa, se você tiver interesse, entendeu? Está aí, está tudo aí. Você clicando no link que está na descrição do vídeo aí, a plataforma te dá 7 dias de garantia, caso você não goste do curso, entendeu? Caso o curso não sirva para você, caso você ache também que não ajudou, entendeu? Tem 7 dias de garantia. Após isso aí, a plataforma desconsidera essa garantia, tá certo? Então, a gente trabalha com a verdade aqui para ninguém ser enganado. E pode também deixar seu feedback nesse vídeo, ou então se você é nosso aluno, nosso curso, pode deixar o feedback lá também. Entendeu? Porque a gente está trabalhando aqui para melhorar e atender vocês cada vez melhor, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou, deixe nos comentários aí abaixo. E caso contrário, também, se não te ajudou, também deixe nos comentários aí abaixo. Então, você pode estar contratando alguém para configurar a sua rede, ou você está aprendendo ou ensinando alguém da sua confiança, entendeu? Geralmente, não é todo mundo que gosta de ensinar a configurar o Nicotique, não, entendeu? Então, a gente tem que buscar conhecimento, entendeu? Tem que ser autodidado, tem que buscar aprender ou ter alguém de confiança para configurar. Porque uma rede não é brincadeira, não. Você tem que saber o que está fazendo para não se tornar um problema grande no futuro, entendeu? Então, eu espero que vocês consigam aí ter seus clientes aí e realizem o sonho de vocês, de terem o provedor de vocês aí, tá certo? Aqui está aparecendo 18 itens, porque conta as portas, os clientes, entendeu? Tudo mais. Então, um forte abraço, viu galera? Espero ter ajudado. Tchau.